Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e no vídeo desta segunda-feira, num horário diferente, gravando exatamente às 8 horas e 12 minutos, acabei de chegar em casa, ainda estou trajado como um bom e velho jornalista, quero falar aqui com vocês sobre as últimas informações do Santos, que acertou na tarde desta segunda-feira, a compra do meia Patrick do Atlético Mineiro, sim, você ouviu bem, o Santos vai comprar o jogador, as primeiras informações davam conta de um suposto empréstimo, mas agora, segundo o Globo Esporte, falaremos disso já já, o Patrick será comprado pelo Santos, vou falar também sobre Rafael Cabral, vem ou não vem? Neste momento você já viu o título deste vídeo, você já sabe qual é a resposta, e vamos dar uma breve pincelada nos detalhes da compra do lateral direito, o Reiner, sim, o Santos vai ficar com este jogador, falaremos tudo isso a partir de agora, mas antes eu peço pra você se inscrever aqui no canal, se estiver chegando aqui pela primeira vez, já se inscreva aí, já ative o sininho, já vai deixando o seu like, comente aqui embaixo o que você achou dessas informações, compartilhe esse vídeo com os amigos, fale do canal Filho de Peixe para os amigos, aqui você já sabe, o torcedor Santista tem vez e voz, vamos juntos rumo aos 5 mil inscritos, eu conto com o seu engajamento, com a sua participação. Vamos lá então, vamos começar com a notícia mais recente, publicada agora há pouco pela Ana Canhedo, no Globo Esporte, reportagem publicada às 6 horas e 50 minutos, também conhecido como 10 para 7. O que diz a reportagem? Santos acerta a compra de Patrick junto ao Atlético Mineiro, linha fina, né, que é o subtítulo, Peixe pagará cerca de 5 milhões em 2025 pelo atleta de 31 anos, que deve assinar por 3 anos, e já está aí o primeiro problema. O que diz a reportagem? O Santos acertou com o Atlético Mineiro a compra do meia Patrick de 31 anos, O Peixe irá adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador por 1 milhão de dólares, aproximadamente 5,1 milhões de reais, a serem pagos apenas em 2025. O Galo manterá 20% do atleta visando uma negociação futura. Serão 12 parcelas de 430 mil reais, tá bom? Aí diz ali que o Patrick ainda precisa alinhar os últimos detalhes de seu contrato com o Peixe, que será de 3 ou 4 anos. A história vai piorando a cada linha dessa reportagem. O desejo do presidente Marcelo Teixeira é também planejar a temporada de 2025, por isso a opção de oferecer um vínculo mais longo. Aí depois diz que o Patrick estava escanteado no Atlético Mineiro, e que ele chega ao Santos com o aval do Fábio Carilli. Leandré, qual a sua opinião sobre essa contratação? Bom, se fosse uma vinda por empréstimo com opção de compra ao final da temporada, eu diria que tudo bem, porque eu acho que o Santos de fato precisa reforçar o seu elenco, e porque eu já vi o Patrick jogar bola num passado não tão distante. Agora, uma compra por 5 milhões de reais, faz 3, 4 anos de contrato, vocês vão me dar licença, mas isso beira o absurdo. Eu já vi o Patrick jogar bola no Internacional, e eu vi um Patrick desempenhando um bom futebol no começo da sua passagem no São Paulo, com o Rogério Senne. Mas já faz mais de ano que o Patrick não entrega absolutamente nada. Um jogador que me parece estar em declínio técnico, mas também em declínio físico. Nós estamos já em meados de abril, e o Patrick jogou apenas 3 jogos no Atlético Mineiro, nenhum deles como titular. Então, não vejo sentido nessa contratação. Se o Patrick viesse, como eu disse, com um contrato de risco, para se provar em campo, ok, mais 4 anos, 3 anos de contrato é algo inacreditável. E você pode discordar, desde que com respeito, então já vai dizendo aqui nos comentários o que você achou, mas eu tento aqui neste canal manter uma linha coerente. E quando o Santos ofereceu 3 anos de contrato a Messias, 3 anos de contrato a João Lucas, Natan, entre tantos outros jogadores, a gente veio aqui e desceu a porrada. Então, eu vou preferir manter a coerência a agradar uma parte da torcida que poderia estar esperando uma super avaliação positiva do Patrick. Por que é que o Santos, por exemplo, ofereceu um ano de contrato para o João Schmidt e oferece agora 3 anos de contrato para o Patrick? Não consigo entender. Até porque, até porque, engana-se quem pensa que o Patrick é um meia central, o famoso camisa 10. Puxa aí num mapa de calor, nesses sites da vida, SofaScore, que eu sempre cito aqui nos meus vídeos, procure o mapa de calor do Patrick, o mapa de movimentação, veja em que faixa do campo ele joga. Ele joga pelo corredor esquerdo. Então, engana-se quem pensa que o Patrick pode vir a ser um reserva imediato para o Juliano. Ele vai disputar posição com o Guilherme. E eu acho que o Santos precisa de um coordenador de jogadas, porque, me desculpem, não dá para esse cara ser o Cazares. Então, por esse somatório de fatores, eu acho essa contratação, essa compra do Patrick, um absurdo, um verdadeiro risco. É por essas e outras que o Santos está aí, nessa situação, oferecendo, entra ano, sai ano, e o Santos continua oferecendo contratos longos para jogadores que não jogam bola de verdade há muito tempo. Então, infelizmente, e eu digo isso com sinceridade, vocês sabem que eu tento sempre enxergar algo de positivo, mas não faz nenhum sentido pagar 5 milhões de reais num jogador como o Patrick e entregar a ele 3 ou 4 anos de contrato. Essa é a minha opinião. Outro assunto desse vídeo, eu quero falar sobre Rafael Cabral. Ontem trouxemos o vídeo dizendo que o Santos negociava a contratação do Rafael Cabral e hoje, a mesma repórter que trouxe a informação do Patrick, a Ana Canhedo, ela dá a seguinte informação, reportagem publicada às 3h20 também de hoje, desta segunda-feira. Santos banca João Paulo e não fará proposta por Rafael Cabral de saída do Cruzeiro. Clube desiste de recontratar ídolo e quer evitar desgaste maior em cima de seu titular. Como eu disse no vídeo de ontem, eu entendo e concordo com você que acha que o ciclo do João Paulo se encerrou. Ele falhou em momentos decisivos da campanha do Santos contra o rebaixamento para a Série B. O João Paulo falhou na final contra o Palmeiras, mas falha por falha, o Rafael Cabral está deixando o Cruzeiro porque a sua fase na Raposa é péssima e porque é um jogador de 33 anos que não vive a melhor das suas fases. Então, eu li os comentários de todos vocês, eu vi que muitos de vocês eram a favor da contratação do Rafael Cabral, mas pensem o seguinte, qual é a memória que o torcedor santista tem do Rafael? Um goleiro fundamental na conquista da Libertadores daquele time do Neymar. Uma lembrança positiva, uma lembrança afetuosa de um goleiro que saiu do Santos por cima da carne seca. Se o Rafael vem para o Santos e repete as atuações que estava tendo no Cruzeiro, com duas, três falhas do Rafael, toda essa imagem de ídolo seria jogada na primeira lata do lixo que o torcedor santista encontrasse. E eu sou daqueles que defende a preservação dos ídolos do nosso clube. É melhor que nós fiquemos com a imagem positiva do Rafael e que ele reencontre a sua melhor fase em outro clube, já que ele não ficará no Cruzeiro. Então, eu acho que é acertada a decisão de não fazer proposta ao Rafael Cabral. E para a gente fechar o vídeo da noite desta segunda-feira, um vídeo sem edição. Estamos aqui ao vivo. Eu vou terminar de gravar e já vou publicar aqui para vocês. Outra reportagem do Globo Esporte, dessa vez, assinada pelo Iago Rudá, que diz que o Santos acertou com o Azuris as cláusulas da contratação do lateral-direito ou lateral-esquerdo, fica aí a pergunta, Reiner, serão 1,7 milhão de reais por 60% dos jogadores que serão pagos em algumas parcelas, tá bom? Diz aqui que são quatro parcelas que o Santos vai pagar ao Azuris. Santos e Azuris entrarão em um acordo para a venda do lateral-direito Reiner, o Peixe irá desembolsar 1,7 milhão por 60% dos direitos econômicos do jogador de 28 anos. O Santos irá parcelar a compra do lateral-direito, pagará uma entrada, irá dividir o restante do valor em quatro vezes. Os valores das parcelas não foram informados. É importante dizer que o Bruno Lima na Trivela, ele trouxe uma informação falando sobre o valor das parcelas que eu vou passar aqui para vocês, que eu vou passar aqui para vocês ao vivo, que é o seguinte, o que diz a matéria do Bruno Lima? O Santos vai pagar, deixa eu ver aqui com vocês, serão cinco prestações de 340 mil segundo informações do Bruno Lima na Trivela. Então, passando aqui por mais de uma fonte para trazer a informação mais precisa para vocês. São, então, cinco parcelas segundo a Trivela, Peço desculpas aqui pelo barulho do antivírus, deve ter vazado aí no vídeo para vocês. Mas, sobre o Reiner eu já dei a minha opinião, precisa saber se ele é uma opção para a lateral direita e aí o Santos passaria a ter quatro opções para essa posição ou se ele é considerado o titular da lateral esquerda, onde o Santos hoje, hoje, conta apenas com supostamente o Reiner e o menino Souza e o Dodô. Mas o Dodô eu vou deixar fora dessa conta porque, como eu já disse em outros vídeos, se o Dodô entrar em campo com a camisa do Santos, eu sou capaz de ter um treco. E só para a gente fechar, André, por que o Santos não anunciou Escobar, Maceió, o próprio Rodrigo Ferreira? Quando é que o Santos vai anunciar o Patrick? Até a última vez que eu tinha visto, o transferban do Santos ainda não tinha caído. Já foi feito um acordo com o Krasnodar, o Krasnodar já notificou a FIFA, mas a FIFA atualiza o sistema uma vez por semana, geralmente às segundas-feiras. Até a última vez que eu tinha visto, ainda não tinha caído o transferban. Então, em tese, o Santos ainda não pode registrar esses jogadores. Mas isso deve acontecer nas próximas horas e o Santos deve anunciar aí um pacotão de contratações, lembrando que a janela fecha no dia 19, também conhecido como sexta-feira. E aí, é importante que o Santos se acerte com esses jogadores o quanto antes para que eles já comecem a treinar visando a continuidade do Santos na temporada, ou melhor dizendo, o começo do Santos na Série B. Lembrando que o Santos estreia no sábado, às quatro e meia da tarde, na Vila Belmiro sem público, contra o Paysandu. Jogo que será transmitido em TV aberta para a região da Baixada Santista pela TV Tribuna e você acompanha também pelo Premiere no famoso Pay Per View na TV fechada. Esse é o vídeo dessa segunda-feira, num horário um pouco diferente, mas em cima do laço. Saiu a informação, cheguei do trabalho e já estou aqui gravando para vocês para trazer o melhor conteúdo possível. Você gostou da compra do Patrick? O que você acha do Rafael Cabral não vir? E o Reiner, hein? Vale o investimento num jogador que tem algumas limitações? Quero te ouvir e diga aqui nos comentários. O resto você já sabe. Se inscreva, like, ative o sininho, comente, compartilhe. Vamos juntos rumo aos 5 mil inscritos. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima. e até a próxima. e até a próxima. e até a próxima. e até a próxima.